E aí, jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, meus queridos, DCA aqui falando com vocês. Vídeo de hoje trazendo mais uma dica importantíssima aqui de Gotham Knights, isso mesmo. Vídeo de hoje a gente vai estar mostrando como tá pegando aí o grau do cavaleiro aqui do Asa Noturna, pra tá desbloqueando aí o planador dele, né? Ele vai ter um planadorzinho a jato aí, certo família? Mas antes disso, já peço a você, meu amigo, minha amiga, dando uma inscrita aí no canal, não esquece de apertar o botãozinho, meu amigo, não inscreva-se, tá aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso crescimento, time. Assim como importante também é o teu comentário, manda na parte de baixo aí se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. Certo, time? Primeira coisa de tudo aqui, vamos nos desafios, aqui vai ter grau do cavaleiro. O que a gente vai ter que estar fazendo? Treinamento de golpes sincronizados, tá? A gente vai fazer o treinamento de golpes sincronizados. E o segundo passo aqui é a gente estar fazendo em peça crimes premeditados. Primeiro eu vou estar mostrando pra vocês o treinamento de golpes sincronizados. E o treinamento de golpes sincronizados é quando a gente vem aqui para o campanário, tá? Nossa base. Vamos aqui, ó. Treinamento de golpes sincronizados, ele tá aqui no treinamento avançado, tá bom? No caso aqui, ele já tá me dizendo que tá concluído, tá? Não sei porque que tá aparecendo lá pra mim, então. Ótimo, mas não baixa a guarda. Você me dá orgulho, Jake. Depois que terminar aí a parte do treinamento sincronizado, vocês vão ver aqui que ele já vai sumir daqui. No caso, agora a gente vai ter que fazer um passo à frente e aí em peça crimes premeditados. Os crimes premeditados, meus queridos, vai ser esses daqui assim, ó. Pronto. Crimes premeditados são esses daqui, tá? No caso aqui, ó. Vocês vão ter que tá completando 10 crimes premeditados aí. Tem que tá impedindo. Então vai ter que ir pra parrada com 10 aqui, tá? Dica importante pra vocês. Foi pra algum... Terminou alguma área? Já pula aqui pras outras no... Se vocês tiverem liberado já as viagens rápidas, se não souber como liberar viagens rápidas, já olho o vídeo aí no canal também. Mas a dica importante é... Já vai finalizando aqui, já vai pulando pras outras áreas que vai aparecendo. Se sumir tudo, volta pro campanário, depois puxa pra noite novamente, né? Sai do campanário que vai aparecer aí, certo? Já vou encontrar vocês aqui quando eu terminar essas missões aqui premeditadas. Os crimes premeditados. Então, bora que bora. Beleza, queridinhos? Depois que a gente termina todas as missões aí de crimes premeditados, que você pode ver, ele já saiu daqui, certo? A gente vai voltar para o campanário. Voltamos aqui para o campanário. Ao chegarmos aqui no campanário, vai aparecer pra gente conversar aqui com as armaduras que tem do Batman. Vai ter uma cinemática aí. E eu vou pular a cinemática pra não dar spoiler pra vocês. E diz aí que a gente pegou... Tutorial Trapézio Voador. Agora a Asa Noturna pode usar seu Trapézio Voador. Segure RT, ele chama Trapézio Voador. E pra mim isso é um planador a jato, né? Segure RT no ar para usar o Trapézio Voador e planar por Gotham City. Bora lá pro lado de fora que eu vou mostrar pra vocês como é que é. Beleza, aqui do lado de fora vai dar pra mostrar pra vocês como utilizar o Trapézio Voador aí. Como é que ele é. A gente pula, segura aqui no meu caso o RT. No computador segura o botão que ele indica pra vocês. E apertando pra baixo ele vai pegando elevação. Pra frente ele vai descendo. E aqui ele vai seguindo retinho pra um lado e pro outro. Beleza, família? Essa aí é a dica de como tá pegando aqui o planador do Asa Noturna. O planador a jato que é o Trapézio Voador, como eles chamam. E espero que o vídeo tenha lhes ajudado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Não esquece de compartilhar. Não esquece de estar fazendo aquela inscrição marota aí. Pois ajuda muito no nosso trabalho. Ajuda muito no nosso crescimento. E manda teu comentário na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. Vou ficando por aqui. Lembrando que no final do vídeo tem uma playlist aí de várias dicas daqui de Gotham Knights. E aí se encontra no próximo vídeo. Tamo junto. Que é nóis meu povo. Tchau.